Vamos falar de um aniversariante muito especial que está completando 60 anos de idade essa semana. É isso aí, vai apagar velhinhas na quarta-feira. É uma senhora com centenas de filhos espalhados pela Bahia, a Mansão do Caminho. Um trabalho que nasceu a partir de uma visão do líder espiritual Divaldo Franco. Vamos acompanhar. A semente cai no solo, germina e vira flor. Nesse caso aqui, a flor já dura 60 anos. A gente está falando das obras assistenciais de Divaldo Franco, médium espírita e que hoje atende mais de 3 mil crianças nessa área toda. Que dá mais ou menos aí 10 campos de futebol oficiais. É muito trabalho. Sem dúvida, mas é muito gratificante. Tudo começou há 60 anos. Quando no dia 15 de agosto de 1952, nós inauguramos a primeira sede da Mansão do Caminho. A gente vai contar um pouquinho de como começou essa história e no que se transformou tudo isso. Vamos lá? São mais de 80 mil metros quadrados. Uma verdadeira mini cidade. Dá para ter uma ideia vendo a maquete da Mansão do Caminho, que recebe todos os dias mais de 3 mil crianças. Tem três escolas em três escolas, uma creche, centro médico com salas para exames, consultórios dentistas, uma maternidade e salas onde se aprende artesanato, música e informática. Ah, tem também as oficinas, concursos profissionalizantes, uma sapataria e uma padaria. E foi botando a mão na massa logo cedo aos 23 anos de idade que Divaldo trilhou um caminho sem volta para a terra da solidariedade. Eu viajava de plataforma a Salvador em trem. Sentia uma estranha sensação como de um sono. E ao mesmo tempo, quando passava o trem no Lobato, eu me vi numa área muito grande, que era uma pedreira antiga. Então, eu notei que era uma área enorme e havia crianças, havia edifícios e, subitamente, eu vi um senhor cercado de crianças. Eu me aproximei, ele voltou-se e eu vi que era eu já envelhecido. Então, uma voz me disse, isso é o que tu farás. Cuidarás de crianças, serás educador de crianças. Eu me assustei, voltei ao normal e, estando com o Nilson de Souza Pereira, meu amigo, eu narrei essa experiência. Aí vai nascer a futura mansão do caminho. Porque eu falei amigos, os amigos acreditaram, fizemos uma tômbola de um automóvel e compramos a primeira casa. Um bingo. Um bingo na Barão de Cotegipe, número 124. Foi um orfanato, que eram os padrões da época. Quando saiu de Barão de Cotegipe para cá, para essa área em Pau da Lima? A partir de 1956, quando nós adquirimos essa área, que era muito grande, não havia condução para cá, nem eletricidade, nem água encanada. Era uma grande chácara. O primeiro passo foi transformar o orfanato em lar substituto, mais humano. São essas casas aí, geminadas, onde as crianças eram tratadas como uma família. Em 25 anos, 600 órfãos foram adotados por Divaldo e criados com a ajuda de voluntários das obras. Um dos meninos é esse aí, o Nenzinho. Pedimos para que ele voltasse à casa em que passou a infância. Aqui é a casa de número 7, onde eu morava com meus irmãos. Moravam quantos aqui? Moravam cerca de seis meninos. É incluído menino e menino, cada um tinha o seu quarto. Aqui era um quarto, que hoje vocês podem ver, está aqui uma oficina. Computadores, né? Na sala. É. Quando você veio para cá, qual era a situação da sua família? Minha família era bem pobre. Eu era filho de um casal que meu pai, eu não conhecia o meu pai, na minha certidão não tenho o registro dele. E minha mãe tinha cerca de nove filhos. Então, minha tia, minha mãe morreu muito cedo, me deixou com três anos. E minha tia não teve condições de nos criar. Ligou para a mansão do caminho e perguntou a Divaldo se poderia trazer um dos filhos dela. Ô Nenzinho, você acha que sua vida mudou quando você veio para cá com três anos de idade? Com certeza. Faz bem diferença. Diferença na vida dele há 40 anos e na de milhares de famílias atendidas na mansão. A gente vai conhecer agora o Centro Médico. A necessidade veio a partir da criança. Exatamente. A criança foi o motivo que nos levou a família, para que a família integrada possa tomar conta da criança. Então, nosso Centro Médico tem gabinete dentário, temos gabinetes de análises clínicas, temos umas dez especialidades de atendimento, de maneira que aqui o bairro encontra um apoio muito grande com atendimento de mais de 500 pessoas por dia, as quais nós fornecemos os medicamentos. Nós aqui fazemos o atendimento à mulher gestante, mas também a todos os pacientes do bairro. Eles passam por uma triagem, recebem a ficha respectiva, vão para a clínica geral ou para as especialidades. Mas uma grande vantagem do nosso atendimento é que todos os pacientes saem com remédio. Tudo é absolutamente gratuito. A nossa base essencial é dar de graça tudo o que é de graça recebermos. Aqui a gente está com o doutor André, dentista, que está cuidando do... Qual é o seu nome? Do Rafael. André, como você conheceu as obras e por que vir aqui como voluntário? Eu conheci as obras através de alguns amigos que já frequentavam aqui a mansão e a partir do instante que eu cheguei aqui na Mansão do Caminho, eu me encantei muito com o trabalho do professor Divaldo e eu acho necessário nós todos fazermos alguma coisa para mudar um pouco a situação atual da nossa sociedade. A Márcia, mãe do William, sentia a humanidade com que é tratada. O atendimento, os funcionários são maravilhosos. Atende todo mundo bem. O que você tinha falado para mim antes aí? Se não tivesse o William... Ia ter mais um. Só para vir aqui. Só para vir aqui. O Divaldo conta que o William nasceu na maternidade da mansão, inaugurada há menos de um ano. Por que o centro de parto aqui dentro? Nós trabalhamos durante muitos anos com a mulher gestante. Fazemos o pré-natal. Ia ter o parto fora. Nós cuidávamos da criança a partir dos dois meses. Então faltava esse elo. Sonhamos em construir uma casa para partos, mas partos naturais, para estimular o retorno do trabalho de parteira, do médico, porém sem a cesariana. A gente descobriu que esse bebê aqui nasceu às quatro da manhã. Agora são onze e meia. Olha aqui a mamãe. Tudo muito tranquilo. Doutora Flávia, qual a vantagem de você ter o bebê nessas condições, num parto natural? As vantagens são inúmeras, né? E a primeira, a maior de todas, é a interação. A interação que a paciente tem aqui, ela não tem em serviço nenhum. Porque a gente trabalha em vários serviços. E é mais ou menos assistência parecida. Agora aqui, que você não tem uma assistência igual. Olha o ambiente, olha a casa. É um quarto, é uma casa. A dona Ivani veio do bairro de Águas Claras para ser atendida no centro. E fui indicada que aqui fazia o parto normal, e que aqui tinha todos os acompanhamentos médicos, fazia todos os tipos de exame. E que era muito legal. E também poderia ter acompanhante na hora do parto, poderia ser filmado. Tenho também os exercícios, que ajudam muito na hora. Fiz todos os exames. E com a Ana Carolina aí no braço? Ficou contente? Ah, feliz da vida com minha filhinha, que veio hoje às quatro da manhã. E está super bem. Estamos de volta com a segunda parte da reportagem sobre a mansão do caminho. As obras são muitas, mas o que encanta mais é a alegria das crianças. Não é isso, Dalton? É isso aí. Desde o início, do comecinho, quando a gente vê a família sendo escolhida pelo conselho que existe, de assistentes sociais, até lá dentro, a alegria das crianças e também como elas ficam felizes em terem essa possibilidade de serem atendidas. Vamos lá. A mansão do caminho é mantida pelos direitos autorais das centenas de livros psicografados por Divaldo Franco. O guia espiritual de Divaldo é Joana de Ângeles, a Joana Angélica, que se tornou uma heroína baiana ao ser assassinada por soldados portugueses em Salvador no século XIX, durante a Independência. A capacidade mediúnica de Divaldo é reconhecida mundialmente. com 140 palestras por ano no Brasil e mais de 260 no exterior. Você estava me dizendo que tem dia que você nem sabe onde acorda. É muito curioso. Eu fiz uma viagem à Europa, como venho repetindo, há 25 anos, 14 países, 26 cidades em 40 dias. Dia a via, você não sabia se estava na Alemanha ou na Suíça, na Inglaterra ou na Tchecoslováquia. Hoje são quantos livros publicados? 250 com 10 milhões de exemplares vendidos, sendo que 102 são traduzidos a 16 idiomas. Mas todos os direitos doutorais oferecem cartório às nossas obras e a várias instituições do Brasil e do exterior. Os recursos ajudam a educar mais de 3 mil crianças todos os dias. Saiu da barriga, olha ele lá na mansão. Agora a gente vai chegar no lugar mais barulhento da Mansão do Caminho, que é a creche. Aqui trabalham 30 pessoas cuidando das crianças e são 158. Edivaldo, de vez em quando se perde no meio de tanta criança aqui. É verdade. Agora terminou o almoço e eles estão vindo para o berçário, para dormir. É tanta criança aqui que dá vontade de segurar e apertar. É verdade. Olha só, aqui tem uma fileirinha aqui, parece aquele trenzinho. Muito bem. Como vamos? Como vai? Como vai? E aí? Como vai? Foi para a piscina? Todo mundo aqui tomou banho na piscina. Na piscina? Coisa boa, hein? A gente vai caminhando por aqui, é até difícil passar no meio de tanta criança. O bacana da creche é que todas essas crianças aqui estão proporcionando o quê? A tranquilidade às mães e aos pais, todos trabalhando. É o que a Mansão do Caminho aqui faz. Essa aí estava fazendo o quê? Almoçando? Foi. Ah, que titi, tiga, sorriso. Na entrada da sala, olha só o cuidado. Cada uma tem seu nomezinho aqui. Cada uma tem sua identidade. Para poder facilitar e desde então a pessoa ter a sua própria identidade. Nós evitamos cuidar de grupo. Cada indivíduo para nós é muito importante. Então nós damos atenção ao indivíduo. Alguns voluntários que trabalham na creche se encantam com as obras sociais e vão ficando, como Dona Maria, que é artista plástica e há 14 anos está por aqui. Quando você chegou aqui, você sabia o que podia fazer para ajudar? Não, eu queria ficar com as crianças. Mas quando eu fui recebida pela diretora, a diretora falou, chegou a costureira, mas eu não era costureira. Aqui virou. E qual é a sensação de contribuir? A sensação é muito grande, porque é muito boa, porque a gente sente que está fazendo não só para as crianças, mas para a gente também, né? Isso é que é o importante. Saímos da creche e olha eles no jardim. Nós temos aqui o jardim de infância. As crianças saem da creche, vêm para o jardim. Depois vão para a alfabetização. As crianças se tornam jovens e só saem da mansão depois de cumprir o ensino fundamental. A Clélia está há 30 anos na mansão. É responsável pela área pedagógica da minicidade. São visitadas essas crianças selecionadas. Tem casos assim que são chocantes. Nós fomos, alguns voluntários, fomos visitar uma casa. Quando nós chegamos lá, a casa muito pobre, sem nada, mas um fogão de alvenaria. Mas aquele cheiro de comida, parecia que estavam fazendo assim uma grande feijoada. Mas olha que comida deliciosa. E fomos abrir a tampa de uma panela lá. Quando nós abrimos, tinha um papelão sendo fervido, para que a mãe desse o caldo à criança na hora do almoço. Então, o senhor veja que é realmente os excluídos. Lembra do Nenzinho, da primeira parte da reportagem? Pois é, hoje, além de ser coordenador da padaria, tem outra função importante na mansão. Verificar qual família deve ser acolhida. E nada melhor do que quem viveu aqui, que hoje tem 41 anos, para fazer essa seleção. Tem muita gente que acaba não sendo o perfil, quer dizer, de pessoas necessitadas que se inscrevem aqui. Aí é que entra o caráter dessa visita. Para que realmente entre pessoas aqui que são mesmo necessitadas. São famílias pobres, de condições muito precárias, e que nós selecionamos para entrar nessa casa. A gente vai conhecer agora uma dessas famílias. Vamos lá? Vamos lá. O Nenzinho apresenta para a gente a Vila Esperança. Uma ocupação bem próxima à mansão do caminho. É uma pirambeira aqui, né? É muito difícil descer essas pirambeiras. Mas é recompensador. Quando você... Depois de 20 minutos de caminhada, chegamos à casa que a gente procurava. A gente vai aqui conversar com a... Como é o nome da senhora? Jacilene Léo Santana. Dona Jacilene. Quem aqui que estuda na mansão do caminho? É, meus dois filhos estão na creche. É uma de 5 anos e uma de 2 anos. Porque através da creche me ajudou, porque eu já pude trabalhar fazendo faxina. Esse dinheiro da faxina você usa para quê? Para comprar o quê? Para alimentação. Arroz, feijão? É, arroz, feijão. Compre um pedacinho de carne quando dá. É assim. A dispensa é reforçada com comida que vem toda semana da mansão. Como é que você veio morar aqui? Como é que foi isso? Na verdade, eu estava morando de aluguel. E ele ia parar, e eu também, como ia pagar aluguel. Então, como ele vem muito para o lado de cá, ele descobriu essa invasão aqui. Eu disse, ah, então a gente vai, porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Quando eu cheguei aqui, os vizinhos do local falaram porque eu cheguei desesperada. Estava muito desesperada, eu ficava chorando. Até hoje, ainda tem vizinho que conta a minha situação. Me chama, sabe, para me ajudar. Mas minha situação já foi pior. Minha situação melhorou quando eu botei o menino lá na creche. Jacilenes, crianças, é para elas que o olhar desse senhor de 86 anos continua voltado. Divaldo, para a gente mandar um recado, uma mensagem para as pessoas em casa. Que façam de tudo para educar os seus filhos desde agora. O investimento na criança é a construção do futuro. E a gente encerra com as crianças aqui e jovens do Centro de Arte da Mansão do Caminho. É muito legal ver, né, Cássia? A felicidade com que esses voluntários trabalham e fazem a gente se perguntar Será que a gente não tem um pouquinho do tempo durante a semana para a gente ajudar uma causa assim? Pois é, um exemplo que vale a pena ser seguido.